Estamos em Soledade, a capital das pedras preciosas, mas acima de tudo nós somos terra de gente preciosa e temos o prazer de recebermos aqui os amigos do programa Cidades do Sul TV com o Brasil. Soledade é uma cidade mais que centenária, com 145 anos, uma cidade muito bem localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul, a 220 quilômetros da capital Porto Alegre. Somos o caminho do Mercosul via BR386, junto à BR386 e Soledade se desenvolve economicamente a passos largos. Nós temos as nossas atividades econômicas principais, que é o agronegócio, nós temos as nossas pedras preciosas e joias preciosas, em que Soledade realiza a maior feira da América Latina, a Expo Sol, de pedras e joias preciosas. E também temos a feira Soledade é Joia. Eu acredito que são poucos municípios do nosso país que tem duas feiras por ano, pela importância dessa atividade da nossa economia e pela importância turística. Tanto é que as pedras preciosas e as joias, os seus produtos, mais de 90% são exportados. Assim como também o nosso interior é muito rico, das suas naturezas, das suas riquezas naturais. Aonde que nós temos já o chamado Caminhos Preciosos, que é o turismo rural, um belíssimo projeto, aonde que as pessoas fazem um passeio pelo interior, evidentemente sempre com esse viés de estar junto às pedras e joias preciosas. Então nós temos uma capacidade para evoluirmos muito no turismo Soledade. Além disso, nós temos a nossa igreja matriz, a Nossa Senhora da Soledade, que também tem um aspecto turístico, religioso muito grande. Então realmente Soledade é uma cidade que está se desenvolvendo, evoluindo em todos os aspectos. Então ficamos muito felizes de receber os amigos da TV Com o Brasil aqui em nosso município. Um grande abraço a todos.